Fala galera, beleza? Aqui eu falo o professor Thelma. Estamos aqui para mais uma aula onde eu vou falar sobre a lei dos cossenos aplicada a soma e subtração de vetores. Você já deve se ter deparado, um momento da sua vida, que você foi aplicar a lei dos cossenos e tinha uma soma. E outra vez que tinha uma diferença, ou seja, está vendo aqui embaixo? A lei dos cossenos aplicada tem uma diferença aqui no meio. E aqui nós temos uma soma. Quando isso ocorre? Quando que eu uso uma e quando que eu uso a outra? Então, essa aula eu vou esclarecer isso aqui para você. Beleza? Assista até o final e vem comigo. Olha só, soma de vetores. Quando que ocorre? Nós temos o vetor A e o vetor B e existe um ângulo entre esses dois vetores. Como que eu faço para somar esses dois vetores? A mais B. Primeira coisa que eu vou fazer. Vamos pintar aqui bonitinho para você poder enxergar cada vetor. O vetor A está em verde e o vetor B está em azul. Eu vou levar o vetor verdezinho aqui para baixo e vou aplicar a regra do polígono. Olha só, vou trazer o vetor azul para cá e coloquei um atrás do outro, não é isso? A regra do polígono. Agora, vou achar o vetor resultante que pega da extremidade de um à extremidade do outro. Bom, pessoal, até aqui não tem nenhuma novidade, certo? Cheguei, peguei os vetores, apliquei a regra do polígono. Agora, temos o seguinte. Vamos botar aqui o ângulo. O ângulo, como esse vetor continua paralelo a esse, esse aqui está na horizontal, o ângulo é o mesmo, certo? E, para a gente aplicar a lei dos cossenos, a gente não pode usar esse ângulo mais. Ele é um ângulo externo. Nós temos que pegar o ângulo interno, esse ângulo aqui que vai dar para o vetor soma, que a gente deseja. E esse ângulo aqui é o quê? É o suplemento do ângulo θ. Ok? Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então, aqui? Vamos aplicar a lei dos cossenos. O vetor soma é igual ao quê? O quadrado de A, do vetor A, mais o quadrado do vetor B, menos 2 vezes AB, cosseno do suplemento, 180 menos θ, certo? Aí, a gente vai usar uma propriedade da trigonometria que fala o seguinte. Toda vez que você calcular o cosseno do suplemento de um ângulo, é igual ao menos o cosseno desse ângulo. Ok? Propriedade trigonométrica. Feito isso, vamos substituir isso aqui na fórmula. O menos com menos vai ficar positivo. Logo que temos a resultante, o vetor resultante, que é o S, é igual ao quadrado do vetor A, mais o quadrado do vetor B, mais, agora é soma, porque menos com menos vai ficar mais, 2 vezes AB, vezes o cosseno de θ. Então, acabamos de deduzir o quê, gente? Uma forma para a soma de vetores. Toda vez que houver a soma de dois vetores, vocês vão usar essa formulazinha aqui. Exemplo de soma de vetores. Por exemplo, temos duas forças. Se eu quero calcular a força resultante aqui, eu vou usar essa fórmula aqui, gente. Certo? Então, será a força A1 mais a força 2, no lugar de A e B aqui, e a gente vai aplicar a soma. Beleza? Certinho? Então, nós estamos deduzindo aqui a forma para a soma. Agora, quando houver subtração, subtração de dois vetores, nós temos aqui o vetor A e o vetor B. Eu quero subtrair esse vetor e achar um vetor D, certo? Que vai ser o nosso resultante aqui, que é a diferença de A menos B. Ok? Para fazer isso daqui, gente, eu vou mexer graficamente. Olha só. O vetor B, ele é igual... Olha só. Menos B é igual a A mais menos B. Então, eu inverto a posição do B. Ele está indo aqui para cima. Eu vou botar aí na mesma direção, no sentido contrário, apontando para baixo. Olha só. O ângulo vai ser o quê? O ângulo vai ser o mesmo, entendeu? Que eu não mudei nada. Eu só mudei o sentido aqui, certo? Então, aplicando a regra do polígono, A mais menos B, vamos ter esse vetor resultante aqui. E o ângulo, olha só, gente. O ângulo não muda nada. Se o ângulo não muda nada, eu vou poder aplicar a lei dos cossenos normalmente. Quando for aplicar a lei dos cossenos, nesse caso de subtração, nós vamos ter aqui um sinal negativo. Beleza, gente? Então, agora já sabemos quando a gente aplica para o caso da soma e quando a gente aplica no caso da diferença. Qual forma que a gente usa. Bom, feito isso, agora vamos fazer exercícios. Vamos treinar isso daqui. Olha só, os vetores A e B na figura têm modo respectivamente igual a 24 unidades e 21 unidades. Qual o modo do vetor soma? Olha só, soma igual a A mais B. O vetor A mais o vetor B. E quer que a gente some esses dois vetores. Bom, a gente pode colocar um atrás do outro ou a gente pode tentar fazer a regra do polígono aqui. Inverta esse cara, pega esse cara daqui e achei. Achei o vetor soma, certo? Porém, o ângulo não pode ser esse cara aqui. Está vendo? O ângulo tem que ser apontando para ele. Então, o ângulo tem que ser esse daqui. Quanto que falta para chegar aqui? Esse ângulo aqui, total, é 90. Quanto que falta? Falta 60. Então, esse ângulo aqui é 60. Pronto. Achamos o ângulo que dá para o vetor resultante, certo? Achamos o vetor resultante. Agora, é só aplicar a lei dos cossentos. O vetor soma, ele vai ser igual ao quê? O quadrado de A, mais o quadrado de B, mais 2 vezes AB, vezes o cosseno de 60. Certo? Agora, acabou, gente. Acabou a física, só temos matemática. A gente só vai substituir o 24, 21, mais 2 vezes 24, vezes 21, vezes o cosseno de 60, que é o quê, gente? 1,5. Beleza? Bom, resolvendo essa continha aqui, a gente vai achar 39 unidades e Zé Fini. E é assim que a gente resolve a lei dos cossentos de uma soma. Agora, vamos ver o exemplo 2, que é muito semelhante com esse daqui. Olha só. Um caminhoneiro efetuou duas entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos vetores deslocamento D1 e D2 ilustrados na figura ao lado. Beleza? Para a primeira entrega, ele deslocou 10 km. E para a segunda entrega, ele deslocou 6 km. Ao final da segunda entrega, a distância a que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é... Bom, vamos olhar o desenho aqui. Ele partiu lá de cima, né, gente? Começa lá de cima, tá vendo? Ele começa e desce. 10 km. Depois, ele faz outro deslocamento. 6 km. O vetor já está desenhado aqui, ó. Ele já deu o vetor para vocês, tá vendo? O vetor deslocamento é esse cara aqui, ó. Mas só que aí a gente tem que achar o ângulo. E outra coisa. O que você acha? Isso aqui é uma soma ou uma subtração? Para achar o vetor D, a gente soma D1 mais D2 ou a gente subtrai esses dois vetores? Galera, a gente subtrai. Aqui é uma subtração, tá? A gente vai achar esses dois vetores aqui. Para achar o vetor deslocamento, a gente vai pegar a diferença entre esses dois deslocamentos aqui. Então, galera, vamos achar. Quanto que falta para 90 aqui? Falta 60. A chamo o ângulo, né? Aqui a gente vai aplicar a lei dos cossentos. Só que aqui é uma subtração. Como é uma subtração, o sinal agora, gente, vai ser negativo. Olha aqui. O sinal vai ser negativo. Certo? Então, eu quero o menor deslocamento. Quero a menor distância. Beleza. Aplicando a lei dos cossentos, vamos substituir aqui. 1 é 10 ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 2 vezes 10, vezes 6, vezes o cossentos de 60, que a gente já viu que é 1,5. Certo? Então, resolvendo essa continha aqui, a gente vai achar 76. Raiz de 76 é igual a 4 vezes 19. Você leva para o cantinho e fatora. Vai dar 4 vezes 19. Ou 2 ao quadrado vezes 19. Que, tirando a raiz, vai ter 2 raiz de 19 quilômetros. Resposta, então, seria a letra C. Beleza? Então, para resolver um exercício desse, você tem que manjar. Ou esse aqui é subtração, ou esse aqui é soma. Então, como que eu acho esse vetor aqui? Ele tem que ter as mães do parangolé aqui. Vamos lá. Vamos fazer o outro exemplo aqui. Esse aqui caiu no Cefete Ceará. Não é muito fácil de imaginar ao princípio, né? Mas, vamos fazer aqui com você, para você pegar as mães. Para se posicionar em frente ao gol adversário, um jogador efetua deslocamentos rápidos e sucessivos em linha reta. Com o modo igual a 1,8 e 1,2,4. Deixando completamente para trás a defesa do oponente. Para que o deslocamento resultante da bola seja de 3 metros, o ângulo entre os deslocamentos deve ser... Bom, gente. Ele fez dois deslocamentos e quer um ângulo entre os deslocamentos. Vamos tentar imaginar essa situação. Vamos supor que isso aqui é um deslocamento. Aí, o jogador dá aquela ginga, né? Aquele drible. E vai, já vai para um lado, vai para o outro. E aqui nós temos. Ele quer saber o ângulo entre esses dois deslocamentos. Então, eu vou juntar. Olha só, dos dois vetores. Certo? Esse vetor aqui, ó. Que ele disse aqui, ó. Que o vetor, qual deve ser o ângulo, para que esse vetor deslocamento resultante seja igual a 3? Ou seja, ele deu o deslocamento 1, o modo, o deslocamento 2, e ele quer que o resultante seja igual a 3. Qual é o ângulo entre esses dois? Para que esse deslocamento seja 3. Sacou? Então, a princípio, não é muito fácil montar essa situação, não. No começo, você tem que ter um pouquinho de imaginação. Beleza. Feito isso, nós temos aqui o deslocamento 1, o deslocamento 2, e esse deslocamento resultante que ele já deu. Ele quer o ângulo, vamos substituir na lei dos cossenos. Pode reparar que também aqui é a subtração, gente, tá? O que ocorre aqui é uma subtração, não é a soma dos deslocamentos. Se você quer o deslocamento resultante, você vai pegar a diferença de deslocamento 1 menos o deslocamento 2. Sabendo o que é a diferença, agora a gente vai substituir. Nós temos o deslocamento resultante, que é igual a 3, certo? 1,8 é o deslocamento 1. 2,4 é o deslocamento 2. Menos 2 vezes 1,8, vezes 2,4, vezes o cosseno de θ. O que a gente quer descobrir. Bom, resolvendo essa conta aqui, a gente vai achar um cosseno igual a zero. Qual o número que o cosseno é igual a zero? De qual ângulo, né? Qual o ângulo que o cosseno é igual a zero? Esse ângulo só pode ser o de 90. Olha aqui, dentro dos resultados aqui, só pode ser o de 90, né? Logo, a resposta aqui seria a letra D. Joinha, galera. Beleza? Não é uma questão fácil, fácil de pegar assim, não. Até porque faz muita continha aqui, ó. Tá vendo? 1,8, 2,4. Dá uma trabalheirazinha, tá? Mas aqui, tô mostrando pra vocês como se aplica. Então, vamos lá, fazendo um resumo daquilo que a gente viu. Nós temos a lei dos cossenos, que ela pode ser aplicada de duas maneiras diferentes. Quando for soma, a gente vai ter que pegar o ângulo suplementar, e a gente tem aqui essa formuletazinha. E quando a lei dos cossenos for aplicada na diferença, a gente vai usar, normalmente, aqui, a fórmula normal. Então, temos soma e subtração, dois conceitos diferentes. Beleza? Eu espero que você tenha entendido, faça bastante exercícios, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, bota aí nos comentários. Abração, valeu, até mais!